E na sequência, continuou jogando bem, uma equipe bem compacta, aproveitou bem os contra-ataques e poderia já ter decidido a partida no primeiro tempo. A gente está vendo aí o gol do Bruno Nunes. Ela toca no Igor, né? Jogou no Igor e entrou, né? O Bruno Nunes é reserva do Leandrão, que é o artilheiro da ponte, ficou fora hoje por suspensão. Mas jogou bem. Aproveitou bem a oportunidade. Jogou bem, principalmente no primeiro tempo, em que a ponte foi muito melhor que o Mirassol. O Mirassol tinha três volantes, jogava em linha e a ponte preta deitando e rolando. Tanto é que os dois primeiros gols da ponte foram jogadas centralizadas. Tamanha facilidade que a equipe da ponte, o ataque, encontrou diante do meio campo e da defesa do Mirassol. Foram 14 finalizações no primeiro tempo, né? O segundo tempo foi num ritmo ainda maior, porque o Mirassol pressionou. Mas deu a impressão que a ponte iria resolver o jogo no primeiro tempo. Essa jogada estava 2x0 já. E o goleiro do Mirassol fez uma grande defesa. O Mirassol tentou ainda, no primeiro tempo, descontar a vantagem da ponte preta para entrar no jogo. Esse lance do pênalti... Teve o lance que a gente viu há pouco aí do Ferron colocando a mão na bola dentro da área, né? Reclamou muito o Mirassol. Pênalti, é claro. Tirou a trajetória da bola e aí... O Lauro também teve boa participação, com boas defesas. Aliás, os goleiros se destacaram no jogo, né, Miller? Com um bom trabalho. É, exatamente. Principalmente o goleiro do Mirassol, no primeiro tempo. Ele fez 2x0, essa defesa do chute do Renato Cajá. É que o Renato Cajá bateu com o pé direito, porque se ele bate com a sua perna boa, que é a esquerda, ele fazia o gol. Já estamos vendo aí o gol do Mirassol, no comecinho do segundo tempo, com 3 minutos. Morebi pegando o rebote na falta do Alex Silva, né? E aí, o gol que o Mirassol buscou tanto no final do primeiro tempo, conquistou com 3 minutos. O Mirassol voltou numa postura diferente. Avançou o seu setor defensivo, praticamente, encurralando a Ponte Preta no seu campo de defesa. Teve mais volume de jogo, mais objetividade, o envolvimento, o chute do Malakias aí. A gente viu daí, a Ponte Preta deu uma ducha de água fria com o Márcio Diogo, né? O Mirassol tava pressionando, acreditando no empate, mas o Márcio Diogo foi bem no rebote do Fernando Leal, aumentou pra 3x1. Aí também deu a impressão que o jogo tava decidido, né, Mirassol? No 3x1 ali, até aí eu achei que a Ponte Preta iria segurar o resultado até o final, mas aí o Mirassol, na perseverança das jogadas, conseguiu o empate. Foram dois gols do Igor, um, o segundo, muito reclamado pela Ponte Preta. É o gol que teve o desvio no braço do zagueiro do Mirassol, né? Mas bateu no braço do Igor mesmo. Tá vendo o lance? O braço esquerdo dele, pra mim, foi esse gol aí, foi um gol irregular. Quer dizer, o árbitro não deu nada, mas pra mim, nem toca na cabeça dele, toca no braço dele. E foi... Porque ele perde o tempo da bola. Foi em sequência, né? O segundo gol, logo depois o terceiro gol numa outra, bola parada, né? Assim como a Ponte Preta fez dois gols em menos de 10 minutos no começo do jogo, o Igor fez dois gols em menos de 15. E um empate, muito pelo mérito do Mirassol jamais ter desistido do resultado, né, Miran? É, ô Linhares, o jogo foi o seguinte, o primeiro tempo foi da Ponte Preta e o segundo tempo foi do Mirassol. Então, pelo conjunto do primeiro e do segundo tempo, o empate tá de bom tamanho.